A partir de agora, você assiste o programa Malu Rodrigues Visita aqui pelo NET Cidade. Antes, acompanhe comigo o que preparamos para esta semana. Prajeira enorme estar recebendo você. Vamos fazer uma pasta. Tivemos a sorte de ter uma grade muito legal. E o que ele faz é sucesso, é uma marca de sucesso. O programa está rico e diversificado. Você não saia daí, você não vai querer perder. Nós voltamos já. Apostamos na força da nossa região. Investimos em grandes marcas. Reunimos pessoas das mais variadas idades e cidades. O resultado foi grandioso. Rio Preto Shopping. 25 anos de tendência à referência. Ainda dá tempo de estudar na única faculdade com GC4 de Rio Preto. Vestibular Continuado de Inverno 2014, Unilago. Ligue e agente sua redação. 3354-6001. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Você que está pretendendo construir, reformar ou pintar seu imóvel, faça seu orçamento com a empresa Comando Projeto e Construções. Há 34 anos atuando no mesmo ramo de construção civil. Na Comando Projeto e Construções, você encontrará todos os profissionais adequados para a sua obra, serviço de engenharia e todos os profissionais do básico avacabamento, inclusive reforço estrutural. Ele foi eleito no final do ano passado como o quinto melhor deputado federal do Brasil. Um prazer vir visitá-lo. Obrigado, Malu. Prazer enorme estar recebendo você. Sabe, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho pela jornalista, pela amiga Malu. Então, hoje, estar aqui com a Malu e com vocês é uma honra muito grande. Impossível vir aqui não falar de saúde, né, doutor? Até porque toda a sua vida você esteve envolvido com a política da saúde na Associação Paulista de Medicina, na Associação Brasileira também. E agora, como deputado federal, trabalhando em frentes aí de saúde, dinheiro para a região. Vamos falar de saúde, então, ou não? Vamos, vamos, vamos conversar de saúde. Você tem um projeto que destina 10% da Receita Bruta Federal para a saúde. Esta é a resposta? Mais dinheiro? O que nós estamos propondo? Que o governo federal tenha as mesmas responsabilidades que tem o Estado e o município. O município tem a obrigatoriedade de pôr no mínimo 15% de tudo que arrecada na saúde. O Estado tem uma obrigação de pôr no mínimo 12%. Os dois estão pondo bem mais. O governo federal não tem o mínimo para pôr. Na realidade, até tem. Ele tem que colocar no mínimo que colocou no ano anterior, acrescido do crescimento do PIB, PIB nominal. Então, está garantido o quê? Pôr esse pouco no ano, vai estar garantido que vai pôr pouco no outro ano. É justamente isso que nós estamos tentando avançar no Brasil. Que o governo tenha a obrigatoriedade, o governo federal, de colocar no mínimo 10% da receita na saúde. Mas não é isso que o governo fala. O governo fala que falta médicos. Faltam médicos, doutor? O projeto do Mais Médicos, ele tem um nome semelhante na Venezuela, que foi o mesmo projeto. O marqueteiro do Saldanha, que é o marqueteiro da Dilma, foi o mesmo marqueteiro do Hugo Chaves. E ele faz o mesmo problema. Lá é médicos, médicos, cidades e adentro. E aqui foi chamado Mais Médicos. E qual que é a ideia? Primeiro, um aparelhamento ideológico. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Ninguém tem. Segundo, uma suspeita, a gente não pode falar que tem certeza, mas existe uma suspeita muito grande. Algo estranho para a gente assistir no Brasil, um país que tem uma constituição muito clara na relação de trabalho. Você entender que um profissional só recebe 10% do que ele ganha, os outros 90% não é enviado para Cuba, Malu. Ah, não é? Não é. Existe uma empresa, sociedade anônima. E a partir do momento que esse dinheiro vai para a empresa, a gente não sabe qual que é o fim. Que esse dinheiro vai realmente para Cuba, se retorna para alguém no Brasil, se está indo para alguma campanha política no Brasil. Isso a gente não sabe. E por que o marketing? Porque, na verdade, ninguém pode ser contra ter mais médicos. Você pode ser contra ter mais médicos? Eu não sou. Todo mundo é a favor. A forma com que isso foi feito é que nós questionamos. E, doutor, qual seria a solução, então, para a falta de médico? Existe uma solução? Nós estamos já divulgando hoje, Malu, que falta porque não existe perspectiva para esse médico dentro do sistema público. E não é vergonha para ninguém, como qualquer profissão que você tem. Você quer ter uma perspectiva profissional, você quer ter uma perspectiva para a sua família, para os seus filhos. Nós estamos já divulgando na Câmara uma PEC. O que é PEC? É uma proposta de emenda à Constituição, alterar a Constituição. Colocar a medicina como uma carreira essencial. E, a partir desse momento, por que essencial? Porque a saúde é um direito de cidadão. Então, a partir do momento que é um direito de cidadão, é essencial a figura do médico na conjuntura da atenção à saúde. E, a partir do momento que nós avançarmos nesse setor, a ideia é criar uma carreira semelhante ao que existe na magistratura, semelhante ao que existe no Ministério Público. Mas, qual que é a ideia? É que o médico, por exemplo, talvez ele não queira começar a carreira na menor cidade que tem lá no interior do Acre. Mas, ele vai começar ali. Ele sabe que ele é ali há dois, três anos. Ele vai com uma cidade um pouquinho maior. E, assim por diante, como é. Com o promotor ou com o juiz. Quer dizer, um plano de carreira. Uma ideia extremamente simples. Ele pode se apaixonar por alguém ou por uma cidade, ficar naquela cidade. Ele tem o direito de ficar. Que é o que acontece mesmo, mãe. Mas, como que acontece nas outras profissões. Nós entendemos que, dessa forma, na época, eles apresentavam um número de, se não me falo a memória, da falta de 12 a 15 mil médicos na rede pública. Eu garantia, juntamente com o coautor dessa PEC, que é o deputado Ronaldo Caiado, nós somos autores e coautores, que nós colocaríamos os 15 mil médicos onde houvesse necessidade. Então, eu acho que é uma maneira de nós criarmos. Primeiro, primeiro, que não é bolsa. Tem vínculo de trabalho correto para esse país. Segundo, que vai ter concurso. Então, no concurso, nós selecionamos os melhores e não os piores. Então, era ter, dentro do Sistema Único de Saúde, profissionais qualificados, que iriam, via concurso, a estar indo para essa carreira de Estado, que, no primeiro momento, atenderia a atenção básica, para, no segundo momento, nós estaríamos fazendo isso com a atenção especializada. Doutor, você se preocupa bastante com saúde. O senhor é autor também de uma lei que, para os psicólogos, que para trabalhar 6 horas, uma jornada de 6 horas diária, é correto? 30 horas semanais. 30 horas semanais. É correto. Então, mas isso devemos todos trabalhar 6 horas por dia, eu acho, porque o resto do dia a gente podia usar para pintar, dançar, ser feliz. A discussão das 30 horas, não é só... É porque eu peguei a bandeira das psicólogas, mas também tem uma discussão grande das 30 horas também, nós estamos discutindo no Congresso, em relação às enfermeiras. Na verdade, as profissões de saúde. É de estresse, né? Muito de estresse. Você acabou de colocar. Quando eu estava na Associação Médica Brasileira, eu queria ter sido em 2002, 2003, nós fizemos um levantamento. Nós tínhamos alguns levantamentos, um da Inglaterra, eram dois países europeus, que tinham dois levantamentos mostrando que os médicos, eles tinham 12 vezes mais chances de ter doenças cardiovasculares do que a população como um todo. Doenças mentais, principalmente a nível de demências, 8 vezes mais do que o restante da população. Doenças oncológicas também, se não me engano, de 7 a 8 vezes também. E nós vamos fazer uma pesquisa no Brasil com o que a gente conseguia de dados. Infelizmente, no Brasil, como a gente está muito pouco informatizado, agora começa, temos mais informações de ação, nós já éramos meio pobres de informações, mas parecia que os dados aqui não mudavam. E o que chega à conclusão? Que as profissões de estresse, elas levam normalmente a uma série de fatores que predispõem uma série de doenças. E dentro das profissões de estresse estão as profissões de saúde. Mas, doutor, eu ficaria aqui duas semanas com você me contando esses quatro anos todos, todo esse trabalho bacana, esse trabalho bonito, não é à toa que você é o quinto melhor deputado federal do país. E isso muito nos honra. Então foi um prazer estar com você hoje. Um prazer maior estar com a Malu. Tinha até uma dívida de estar visitando a Malu, ou recebendo a visita da Malu. E foi um prazer enorme, principalmente da oportunidade de falar com quem está nos assistindo em casa. Vamos à nossa aula de culinária com o chefe Eduardo de Castro. Braile Biomédica apresenta Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Então sejam bem-vindos a mais um quadro do programa Bom Apetite, aqui com o Malu Rodrigues Visita. E temos hoje uma pasta dura. E o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar camarão, que é uma camarão que já estão aqui limpos, lindos, inclusive. Um camarão um pouquinho maior. E vamos mesclar essa história do mar, mais uma vez, com a montanha, com um queijo. Eu escolhi aqui um queijo que eu particularmente sou apaixonado. É um queijo chevre. O que é chevre? Basicamente cabra. Um queijo parmazão, que está aqui. Vou utilizar para fazer a mescla um creme de leite fresco. E ainda... E esse queijo é um queijo da Serra da Estrela amanteigado e que vai dar essa componente toda ao nosso prato. O que é que nos falta? A componente ainda dos legumes. Então eu escolhi dois aspargos, que já os cozi previamente, simplesmente na água quente, escaldá-los, como já tenho falado de outros produtos. Uns brócolis, que vão nos completar o nosso prato. E ainda umas cenourinhas baby. O que é que eu vou fazer? Vou temperar primeiro aqui o nosso camarão. Vamos salteá-los. Os camarões aqui numa frigideira. Flambar com um pouco de conhaque. E tenho aqui praticamente o meu camarão já para poder reservá-lo. Vamos começar então agora com o nosso molho. Manteiga. Vou colocar primeiro o chebre, depois o parmazão, a seguir o queijo da Serra da Estrela, ou o queijo amanteigado que tiver lá em casa, sem deixar queimar nunca os queijos, não é? Ter atenção é só ir dissolvendo eles com... criar uma textura homogénea. e vou acrescentar um pouquinho de creme de leite fresco. Volto aqui à minha frigideira, que tinha todo o sabor do nosso camarão e o azeite com o que nós fizemos, e todo o seu tempero. E vou acrescentar agora os nossos legumes. Tenho pronto o reservo aqui, volto ao meu molho. Vou agregar a nossa pasta, que está al dente. Pego nos nossos legumes. Vou empratar aqui. Fetuchinho com três queijos, com legumes e camarão. Sejam felizes! Boa Copa do Mundo! Braile Biomédica apresentou Bom Apetite! Com o chefe Eduardo de Castro. E vamos agora à nossa dica de saúde com a cardiologista doutora Valéria Braile. Olá, doutora! O que temos para hoje? É sabido que em épocas como que estamos vivendo nesta semana, nesse mês, são épocas de muitas comemorações. Copa do Mundo, impossível o brasileiro não se envolver. E o que acontece? Torcida, jogo, comida e bebida. Já sabemos que pelo menos 10% da população vão ter os seus níveis de colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão e obesidade alterados ao final destes 30, 40 dias. E eu tenho uma dica muito importante para falar para vocês hoje. Vocês sabem que o fígado de uma pessoa que é gordinho, ou seja, sobrepeso e os obesos podem ter alterações hepáticas semelhantes às pessoas que são alcoólatras? Isso é muito grave. Existe uma doença chamada esteatose hepática não alcoólica e que deixa danos para o nosso fígado tão importantes quanto aos indivíduos que fazem uso de bebida alcoólica. Então, vale a pena realmente pensarmos bem naquilo que comemos, bebemos e no nosso sedentarismo. Boa copa para todos nós! O COW continua com a sua campanha do mês Seratocone e quem fala do assunto é o Dr. Guilherme Kiu. Olá, doutor! Oi, Malu! Esse mês estamos falando sobre Seratocone. O Seratocone tem que ser feito o diagnóstico da forma mais precoce possível. Normalmente, ele se inicia na adolescência e evolui até os 35 anos. Em nossa clínica, todos os pacientes são submetidos a um exame chamado Seratometria. Caso haja a identificação de alguma irregularidade corneana, esses pacientes são submetidos ao exame de topografia e paquimetria corneana. Esses exames são mais precisos para a identificação do Seratocone. Se o paciente tem uma doença associada como olho seco e alergia, nós as tratamos. Caso não as tenha, a gente faz um acompanhamento com a prescrição de óculos. Se o óculos permitir uma boa acuidade visual, esse será o único tratamento no início. Caso o paciente tenha uma evolução que não seja adequada, indicamos o tratamento com crosslink, que é um tratamento muito simples e os resultados têm sido muito bons. Quando o paciente não tolera o óculos e o óculos não esteja dando uma boa acuidade visual, optamos por tratamento com lentes de contato e hoje há lentes maravilhosas devolvendo uma boa acuidade visual ao paciente. O que gostaríamos de frisar é que o diagnóstico precoce dessa doença permite um tratamento melhor e uma evolução de forma adequada para que o paciente tenha uma acuidade visual boa enquanto viver. Essa foi a dica de hoje, Malu. Você está assistindo o programa Malu Rodrigues visita, acompanhe também o nosso blog malurrodrigues.tv.br a melhor agenda da região atualizada diariamente várias vezes por dia. Dê um curtir na nossa fanpage o endereço está aqui na sua telinha e siga-nos no Instagram endereço aqui na sua telinha também e não saia daí eu volto já com mais visitas. Promoção Contra Campeã das Óticas Diniz Na compra de um óculos de grau completo ou de sol você ganha uma linda camiseta para torcer pelo Brasil Óticas Diniz a maior e melhor rede de óticas do Brasil O doutor Carlos Figueiredo referência mundial em cirurgia de catarata está atendendo em novo endereço Avenida José Munia 6350 o Dólios Hospital Dia um dos centros cirúrgicos de oftalmologia mais modernos do Brasil oferece aos pacientes os melhores equipamentos para exames diagnósticos e os mais modernos aparelhos para cirurgias além de uma equipe altamente capacitada mais informações 3201-9999 Dólios referência máxima em oftalmologia A 15 anos a Bela Capri inovou ao oferecer sabores finos a uma pizza mostrando que pizza não é tudo igual suas receitas criaram uma nova categoria de pizzas conhecidas como pizzas gourmet Bela Capri Pizza e Pasta Ligue 3214-9999 E vem aí uma das maiores festas de rodeio do Brasil o Rio Preto Rodel Contribus e o programa Malu Rodrigues Visita esteve no lançamento acompanhe a matéria Esse ano tivemos a sorte de ter uma grade muito legal e começando pela quarta-feira que é o dia que a gente é o lado social nosso pra mim é a noite que eu mais gosto é a quarta-feira que é o lado que me faz bem que a gente está ajudando as pessoas e o público vibrando e dando condição para as pessoas que não tem dinheiro para comprar um ingresso um pouco mais caro mas na quarta-feira o ingresso é 10 reais a solidária esse ano a gente tem 5 shows começando aí com Tony Kleber Fiduma e Jeca Vitor Hugo e Americano Vitor e Matheus e Zé Neto e Cristiano e encerrando com o Rio Negro e Solimões então vai ser uma quarta muito bonita porque esses 5 shows regionais que eu falei são os melhores da região e que levam bastante gente fora o Rio Negro e Solimões que é um show nacional Vamos falar do esporte e a PBA vai contar com pontos para a Internacional? Exatamente esse ano tem uma etapa do Monster Energy de PBR que é o patrocinador do campeonato e a gente fica muito feliz porque a pontuação aqui de Rio Preto soma para a final de Las Vegas o cara que ganhar aqui automaticamente ele está quase que classificado então a gente fica muito feliz de fazer parte da PBR que é o maior campeonato de touros do mundo é um evento é um rodeio muito organizado e a gente trabalha com eles para vários rodeios por aí eu fico contente de trazer para Rio Preto que é a minha cidade acho que tem que trazer o Paulo Emílio que tem tradição nos rodeios do Brasil acho que tem que trazer o que há de melhor para o rodeio da sua cidade e a gente está vendendo agora no Rio Preto Shopping os ingressos as permanentes e o camarote VIP Bulls que é aquele camarote na frente do palco que é aquela área VIP que eu acho que é uma área muito legal inclusive já vendeu 50% de todos os dias a gente está aí 50 dias da festa porque eu acho que as pessoas que gostam de shows tem a condição de ficar a 2 metros do artista a grande novidade a gente aumentou o lounge ali onde é a boate na entrada a gente assiste o artista de pertinho e depois ela vai encontrar um amigo que está no numerado que está no patrocinador na boate no final e tem a boate de graça a vantagem é essa para a pessoa que compra o VIP Bulls E ao meu lado Dulcinea Alvarez que arrasou no ano passado no camarote da Bebom foi sem dúvida o melhor camarote artistas celebridades todos os dias vamos repetir esse ano com certeza e melhor ainda tá o ano passado a gente trouxe o pessoal percebemos que realmente é isso que o povo quer não é eu adoro e nossa empresa é para o povo é para as pessoas então nós vamos trazer também os melhores esse ano agora conta aqui só pra mim já tem algum nome firmado com certeza mas eu não vou falar agora nenhumzinho não um bonitão um bonitão gente vai ter vários bonitões e bonitonas e mais uma vez aqui no lançamento do Rio Preto Rodel Contribus os representantes da TUT Caia e Silapiton que agora tem novidades mil né vem aí uma nova empresa além da TUT o que está nascendo agora Caia conta pra mim está nascendo aí a DNA TUT ela já está no ar em caráter experimental e na verdade ela é o seguinte ela é um site né uma loja virtual de produtos voltados ao turismo de Olímpia bom não só Olímpia mas eu acho que você coloca num patamar diferente toda a nossa região né é quando a gente fala turismo de Olímpia foi legal você falar isso Olímpia tem hoje 50 mil habitantes e a meta do parque esse ano tanto é que nós teremos até uma adequação lá é receber 2 milhões de pessoas e 2 milhões de pessoas elas vêm do Brasil inteiro né vêm da nossa região e do Brasil inteiro então quando a gente fala hoje numa loja virtual do turismo de Olímpia a gente está falando numa loja virtual que pretende atingir 2 milhões de pessoas de início então eu convido você a estar aqui na sua telinha a curtir a fanpage do DNA Tut eu fiquei sabendo aqui hoje assim muito por cima que o parque de Olímpia foi eleito o quinto maior do mundo cara o quinto maior do mundo o maior da América Latina olha eu estou orgulhosa eu também fiquei eu fiquei emocionado eu fiquei emocionado acho que a gente viu nascer né eu estive presente no baile de 7 de setembro já 26 anos atrás quando inaugurou o clube eu estava acabando de me formar em direito é um assunto super bacana leia mais no blog da Malu porque eu preciso mudar de assunto de novo porque eu vou perguntar para a Isila agora do Rizó do Tut Rizó das férias que vem vindo aí dos dinossauros que já chegaram da Copa do Mundo dos telões tudo o que está rolando agora nesses próximos dois meses lá é isso aí Malu é sempre um prazer a gente estar aqui realmente nós nos programamos como o ano passado nós tivemos abertura oficial das férias a gente quer a cada ano trazer uma coisa diferente e esse ano nós levamos os dinossauros para o Tut Rizó então eles estarão conosco para todos os nossos hóspedes até dia 30 de julho e todo mundo todas as crianças todo mundo que vier em Olímpia vai poder ver os dinossauros porque o hotel está tematizado aonde você anda você encontra um dinossauro além disso como você também se lembra do ano passado toda sexta e sábado nós teremos o Juninão então nós temos as brincadeiras as atrações a cadeia do amor e agora esse ano com uma feira de quitutes de diversas entidades com a renda destinada para elas para cada uma delas e somado a tudo isso dinossauro enfeite de festa junina jogo da copa quem estiver lá quem quiser assistir conosco nós vamos estar curtindo os jogos lá no Tut e isso se estende até julho então aí em agosto nós já temos os artistas que estarão conosco em função da festa do peão de barretos e assim vai em setembro nós vamos ter o festival da primavera digamos assim com outras inovações mas aí mais próximo eu te conto as novidades agora só para fazer sentido porque que a gente está entrevistando o Caia e a Sila no lançamento do Rio Preto Roda o Contribus mais uma vez parceria com o Paulo Emílio sempre né parceria com o Paulo Emílio aliás o Paulo é um cara que ele tem esse espírito de parceria né ele sabe trabalhar com isso de forma muito legal muita gente vem pro Tut né vem vem sim Malu Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o programa de hoje já chegou ao seu final Mas você pode continuar nos acompanhando Acesse o nosso blog em malurodrigues.tv.br Atualizado diariamente, várias vezes por dia Com a melhor agenda da região Dê um curtir lá na nossa fanpage O endereço está aqui na sua telinha E você vai acompanhar o dia a dia do programa Malu Rodrigues Visita E eu vejo você na próxima edição Música 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 Música